é isso aí gente, mais um vídeo para o canal aqui com o Vicente Coimbra o meu amigo de fé, irmão camarada que sempre está na minha live, esse aqui que é o Vicente estou aqui nos estúdios dele vim fazer uma visita a ele e ele tem uma coisa para falar com um amigo meu aí, muito chato mas é meu amigo também, pode falar é um abraço aí para todos aí do canal do nosso amigo Alciel, e também para o meu grande amigo Zé Caforipa Zé Caforipa, o rei de churrasco vai se inscrever no seu canal estamos juntos e essa aí é para você vamos desovar o Senhor aqui com esses louvores vamos lá clamas a mim e responde-te-ei meu amigo Alciel Alves vai falar assim escuta Alciel você vai falar essa frase que você conhece muito bem está lá em Jeremias 3 3, 3 clamas a mim e responde-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e filhos que não sabe, aí eu entro cantando com a sua voz e veio a palavra do Senhor a Jeremias Jeremias, clamas a mim e responde-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe é você que vai falar é ele falou agora eu vou te entrar cantando eu estou a dizer nós estamos sendo gravados nós estamos gravados estamos para lá toca a miola clama a mim e eu te responderei clama a mim e eu te responderei toca a miola, Vicente Jeremias 3, 3 e veio a palavra do Senhor a Jeremias Jeremias, clamas a mim e responde-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe-nos veio a palavra do Senhor a Jeremias veio a palavra do Senhor a Jeremias e hoje ele fala pra você conta-me os teus problemas os anseios do teu coração clamas a mim e eu te responderei com Vicente Coimbra clamas a mim e responde-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe-nos eu sou o deus que tudo faço por você clamas a mim e eu te responderei clamas a mim e eu te responderei hoje veio a palavra do Senhor a Jeremias e hoje ele fala pra você conta-me os teus problemas os anseios do teu coração clamas a mim e eu te responderei clamas a mim e responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe-nos eu sou o deus que tudo faço por você clamas a mim e eu te responderei 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 nosso amigo Vicente Coimbra deixando aquele abraço para todos aí e isso o meu amigo da live aqui tá sempre esse que é o Vicente Coimbra vem aí o Zeca Floripa Zeca Floripa um abraço meu amigo um dia tu ainda vai aparecer por aqui que é uma onda e gravar live aqui quem sabe né glória a Deus vamos lá tamo junto valeu não esqueça de se inscrever no canal deixar o joinha e aquele lindo comentário também a nossa rádio é www.portal10.info.br rádio comunitária rosa dos ventos a voz da comunidade falou meu Vicente Coimbra tamo junto tchau tchau